Salve os homens guerreiros, que a despeito de todo ódio, que a despeito de todo genocídio, que a despeito de toda a violência que massacra o nosso corpo, a nossa carne, dia após dia, nós nos reunimos hoje para dizer, estamos vivas, estamos propositivas, não só vivas, como refazendo a história, como dizendo que enquanto houver uma de nós de pé, a nossa herança, a nossa ancestralidade não vai morrer, não vai tombar. Podem tombar a nossa carne, podem tombar o nosso corpo, mas a nossa luta, a nossa garra, ela é ancestral. Foram 380 anos de uma escravidão legalizada, são quase 140 de uma falsa abolição. E nós seguimos em marcha, estamos marchando pelo bem viver, estamos marchando por Marielle Franco, por Luísa Marim, por Luís Gama, por Dandara, por Chica Manicongo. É por nós que estamos em marcha e seguiremos em marcha, seguiremos avançando, até que todos sejamos livres, até que a nossa humanidade importe, até que nós não tenhamos mais que dizer, vidas negras importam. Nós nem queremos mais dizer que vidas negras importam, porque é preciso que a sociedade brasileira rompa com esse lastro escravagista, com essa herança maldita da colonização. Nós estamos fazendo história, nós chegamos pretas, pobres, putas, moradoras em situação de rua, como a mulher mais votada deste país. Nós não estamos brincando de resgatar a nossa humanidade. Nós não estamos brincando de fazer política. A nossa política é uma política de vida, é uma política de emancipação, é uma política de transformação. Enquanto houver um corpo negro, um corpo pobre, um corpo trabalhador, um corpo que acredita na agenda dos direitos humanos, a nossa luta tem perspectiva. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos ocupando os lugares à toa. Nós temos meta, nós temos projeto, nós temos um projeto de transformação social, política, econômica, cultural. Nós queremos e colocaremos a pauta negra, a pauta LGBT, a pauta de moradia, a pauta das mulheres no centro do debate político. Nossas vidas importam, nossas vidas importam. Viva a luta ancestral do povo preto, viva os homens e as mulheres que vieram antes de nós, viva a história que estamos escrevendo. Essa história é nossa. Atuaremos de forma coletiva, amparadas na ancestralidade. Estamos fazendo história, estamos resgatando a nossa humanidade que de nós é roubada. Não aceitamos mais que nenhum corpo tombe por conta da sua cor, por conta do seu território, por conta da sua religião. Nós queremos equidade, nós queremos reparação, nós queremos justiça por todos nós. Viva a consciência negra, viva o povo preto, viva a nossa luta. Vamos embora, marchar pelo bem viver, porque vidas negras importam. Axé! É isso aí. É isso o que dá o resultado quando nós colocamos e depositamos o voto em pessoas que vão defender a nossa pauta. É isso, é isso, é a organização do movimento negro. É isso aí, Érica, parabéns. Você representou e vai nos representar nos espaços que eles não nos toleram. E aí, para dar continuidade, olha, nem precisou, viu? Nem precisou, vou pedir para eles tirarem o gradil. Nós mesmos invadimos o vão do mar. É isso mesmo, tem que ocupar o espaço que é nosso. Olha, vamos agora convidar para fazer parte desta fala maravilhosa que foi a Érica que falou. E para dar continuidade a essa fala, vamos convidar agora o nosso companheiro, Padre Enes. Povo de matriz africana, sem dúvida nenhuma. Pai, vem cá, pai. É isso, o pai Valde é presente e tem uma simbologia muito... A mãe Sônia de Emanjá, pai Valde, Padre Enes. Isso daqui representa a religiosidade de todos os anos das nossas marchas. Que os velhos griôs estiveram sempre presentes em todas as marchas que nós fizemos. É uma salva de palma para eles, os griôs. Cadê a salva de palma, minha gente? É isso aí. É os nossos griôs que estão, mesmo passando o momento de pandemia, fizeram questão de estar presentes para valorizar a nossa marcha. Agora vamos dar continuidade e passar para o nosso griô. Obrigado. Achei, meu povo brasileiro. Achei! Abença, meu povo. Aqui eu quero que me peça ao nosso guerreiro, Zumbi dos Palmares, pai de Zumbi, Canta Zumba, mãe de Zumbi, Tandara, e todos os negros e negras do nosso país. Agora, como já foi falado, esse Brasil nos deve reparação, porque quem me matou o Brasil, todos os escravos, negros e índios. Eu peço que essa coisa, eu peço, povo de Angola, povo de Gênesis, povo de Benagô, povo de Urmã, acerta a todos e todas. A política é boa e nós vamos viver, mas vamos vencer através do outro. Achei! Pessoal, nós vamos interromper um pouquinho e já voltando. Vamos apenas carregar o celular.